Pra cima aí! Alô, carmofolense! Bora invadir a cidade, bora invadir a cidade! Tchau, I have to go now, I have to go... Cadê vocês? Diz, diz, diz! Tchau, I have to go now, I have to go now, tchau! Eu queria ficar, mas sei que hoje não dá Eu tenho que ir embora, eu tenho que trabalhar Eu queria levar você no meu porta-luva Te dar um beijo de sol, um beijo de chum Eu quero que você... Eu quero que você... Eu quero que você... Eu quero que você... Quero ser o som do que nossa manhã Sai, sai, sai do show, sai do show, tchau! Tchau, I have to go now, I have to go now, tchau! Tchau, I have to go now, I have to go now, tchau! Pra cima, carmofolense! Eu queria ficar, mas sei que hoje não dá Eu tenho que ir embora, eu tenho que trabalhar Queria levar você no meu porta-luva Te dar um beijo de sol, beijo de chuva Eu quero que você vá me salve, 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 salve Eu quero que você venha hacia You Eu quero que você vá seja um beijo Eu quero que você venha esse beijo E aí, vocês? E eu quero ser o sol e ilumina É pra sair desse chão que era o pulo, que era o pulo, que era o pulo Tchau, I hate you don't, I hate you don't Tchau, I hate you don't, I hate you don't E aí, bora junto! Espero a gente, te quero agora e sempre Eu quero que você me guarde seu pensamento Eu quero que você me quente, seu travesseiro Quero que você reza sem chocamento Eu quero que você me guarde seu pensamento Eu quero ser o sol Atenção, é pra soltar a voz comigo Quero que você me guarde seu pensamento Tchau, I have to go now I have to go now Go! Tchau, I have to go now Sai do chão, sai do chão, sai do chão Tchau, I have to go now Tchau, I have to go now Sai do chão pra cima aí Bora, galera! Tchau, I have to go now